Uma equipe de paramédicos chegou minutos depois. Com coincidência, um fotógrafo passava pela mesma rodovia naquele momento. Quando vi que ela já estava recebendo ajuda, eu peguei minha câmera. O pequeno Sebastião nasceu com problemas respiratórios. E estava se recuperando de uma virose quando passou mal no carro batido. Era um médico que me ensinou a fazer um boca a boca sete anos atrás, quando meu filho teve um engasgo. Mas honestamente, nunca pensei que ia precisar fazer de novo. Foi o que salvou a vida do sobrinho. A médica que atendeu o Sebastião disse que todo mundo deveria aprender a fazer a massagem cardiorrespiratória em crianças. Pode ter um engasgo na escola, no acontamento, na estrada, em qualquer lugar, wherever. Depois do susto, o Sebastião está bem. Mas continua a observação. E é claro que virou o xodó da equipe do hospital.